Esse touro, touro, touro aqui dentro Que faz touro, touro quando você passar Meu olhar decora cada movimento Até seu sorriso me deixa sem graça Se eu pudesse te prender, dominar seus sentimentos Controlar seus passos, ler sua agenda e pensamento Mas meu frágil coração acelera o batimento E faz touro, 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 touro Se esse touro tatuado no meu peito Tudo e o touro, touro, touro não tem jeito Deixa a sua marca no meu dia a dia Desse misto de prazer e agonia Nem estou dormindo mais, já não saio com os amigos Sinto falta dessa paz que encontrei no seu sorriso Qualquer coisa entre nós vem crescendo pouco a pouco E já não nos deixa sós, isso vai nos deixar loucos Esse touro, 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 touro aqui dentro Aqui dentro Que faz touro, touro quando você passar Meu olhar decora cada movimento Até seu sorriso me deixa sem graça Nem estou dormindo mais, já não saio com os amigos Sinto falta dessa paz que encontrei no seu sorriso Qualquer coisa entre nós vem crescendo pouco a pouco E já não nos deixa sós, isso vai nos deixar loucos Se é amor, sei lá Só sei que sem você parei de respirar E é você chegar Se esse touro, 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 touro Vim me atormentar Se esse touro tatuado no meu peito Crudo e o touro, 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 touro não tem jeito Deixe a sua marca no meu dia a dia Nesse misto de prazer e agonia Eu desisto de entender É um sinal que somos vivos Pra esse amor que vai crescer Não há lógica nos livros E quem poderá prever Um romance imprevisível Com um touro, 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 touro Se esse touro tatuado no meu peito Crudo e o touro, 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 não tem jeito Nem estou dormindo mais, já não saio com os amigos Sinto falta desse touro, 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 tou Obrigado.